Leônidas é uma chuva de meteoros que pode ser esplendorosa, mas também fatal. Esse é o assunto para o nosso colunista Marcelo Zurita. É a hora do olhar espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Estamos nos aproximando da chuva de meteoros Leônidas, que é uma chuva bem tranquila, mas que de vez em quando surta e já chegou a provocar algumas mortes. Todos os anos, no mês de novembro, a Terra atravessa trilha de detritos do cometa Temple Tuttle. Ao entrar em contato com nossa atmosfera, essas partículas geram a chuva de meteoros Leônidas, que normalmente não passa de 15 meteoros por hora. Mas a cada 33 anos, ela apresenta um surto de atividade, elevando a sua taxa para mais de mil meteoros a cada hora. Parece impressionante, não? Mas nada que se compare com o que aconteceu em 1833, nos Estados Unidos. Imagine acordar de madrugada com gritos desesperados pelas ruas e estranhas luzes entrando pelas frestas no telhado. Ao abrir a janela do seu quarto, o astrônomo Denison Olmester se encantou com um maravilhoso espetáculo celeste. Milhares de estrelas cadentes riscando o céu a cada instante, algumas formando bolas de fogo que iluminavam a noite. Estima-se que mais de 100 mil meteoros foram vistos a cada hora naquela madrugada. Foi a maior tempestade de meteoros que se tem notícia. Só que, ao contrário de Olmester, aquelas pessoas na rua não estavam tão tranquilas, não. Elas estavam desesperadas. Diversos incidentes naquela noite foram registrados nos Estados Unidos. Saques, linchamentos, depredações e incêndios. Vários suicídios e até mesmo assassinatos motivados pela histeria coletiva que tomou conta do país. Muitos acreditavam que aquilo era o início do julgamento final. Tanto que, em alguns locais, os sinos das igrejas soaram de madrugada, chamando os fiéis para rezarem e se prepararem para o apocalipse. Mas, como vocês podem notar, o mundo não acabou. E melhor ainda, graças à tempestade de meteoros de 1833, essa área da ciência evoluiu consideravelmente. A partir das suas observações e de relatos coletados ao redor do mundo, Denison Olmester sugeriu que os meteoros teriam origem extraterrestre. Ele também percebeu o padrão radial dos meteoros de uma mesma chuva e concluiu que eles deveriam ocorrer quando a Terra atravessa uma nuvem de partículas no espaço. Essas e outras descobertas feitas por Olmester a partir de 1833 embasam a ciência de meteoros até hoje. Esse ano, a Leônidas não deve ser tão intensa. O próximo surto de atividade está previsto só para 2033. Mas, se você quiser observar alguns meteoros dessa chuva tão importante para a ciência, o melhor momento são as últimas horas da madrugada entre 16 e 17 de novembro, em um local confortável e afastado das luzes da cidade. Bons céus a todos e até a próxima!